Olha quem veio me visitar aí, Everaldo, Everaldo é do Pernambuco, e tá morando em São Paulo, e veio me visitar aí, tô aqui em Mauá pra carregar, tá aí o bruto aí, uma surpresa bem agradável mesmo, eu dei uma ligadinha pra ele, deu ocupado, tava desligado do telefone, né Everaldo? Eu tô almoçando com a minha sogra, mas agora deu certo aí galera, graças a Deus, muito tempo já que a gente se fala, né Everaldo? Muito tempo, muito tempo, muito tempo, então aí ó, tá valendo, tá valendo, Deus abençoe todo, quem quer conhecer o Pernambuco, valeu, faz tempo que nem Everaldo, ópa, felicidade, só alegria, e vem pro canal, vem pro canal, né? Ei, você gosta do Volvo, né? Gosto do, adoro o Volvo, sou fã do Volvo, vai lá ver, vai lá ver o Volvo, eu nunca entrei no Volvo, eu aprendi todo esse Volvo, como o piloto é ele, o câmbio dele, na, pelo YouTube, na, pelo YouTube, é? Pelo YouTube, então, vai lá ver o Volvo lá, pô, meu Deus, eu vou tirar aqui o sapato, hein? Não, não precisa não, Abel, repara a bagunça não aí, eu quero ir também, peraí Pedro, você quer ir também? Pedro, peraí, Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Ei, moleque, eu quero ser caminhoneiro, eu o que? Quer ser caminhoneiro? Olha só a alegria Menino Alegria dos dois meninos Felicidade Valeu, que benção Maravilha Show de bola Tá aí então galera É uma máquina Aí o homem que gosta de caminhão Gosta né E o senhor não gosta também não Gosta também, ele era o filho Eu sei, eu vi as fotos lá Que bom E a alegria do homem Felicidade hein, senhor Jão Tá vendo galera Isso é o futuro Isso é a satisfação da gente Olha os vídeos Viajando com o Kiko Bonese Tá aí o nosso amigão Assista todos os vídeos Pena até o final O vídeo até quando ele começou Desde então, faz muito tempo Graças a Deus Isso é bom demais né, Verado Muito bom Então tá aí, fica mais um registro Então pra galera Graças a Deus Meu amigo Verado De São Paulo aí Um abraço Um abraço Tchau Tchau